E aí, galerinha, beleza? Vamos voltar aqui com Shadow Warrior. Acho que a gente parou bem aqui, né? O guaxininho roubou... Olha, ele tá lambendo a beluga, ele, olha. O guaxininho lambendo a beluga. Bom, a gente parou bem aqui. Ele tinha roubado a nossa máscara, a gente tinha que ir atrás dele. Filho da puta. Stopa essa tomfoolery. Essa pode ser a nossa única esperança de derrotar o dragão. Esse burro pequeno balsack roubou minha máscara. O que se ele perde? O que se ele come? Você não pode confiar essa ratão. Isso não é apenas um... Ah, uma coisa, galera, que eu tenho pra falar. Eu tava tendo uns problemas de queda de FPS durante as cinemáticas do jogo. Então já aviso logo. E se caiu o FPS é porque a cinemática do jogo tava travando, beleza? Vambora. Um animal? Esse é um tanuki. Um animal de espírito de Mojogo. Uma manifestação de sua poder. Oh, vamos lá, cara. Você sabe o que é. É uma espada de sua filha. Ela não é minha filha. Ei, não há julgamento aqui. Ela não é meu tipo. Ah, o bicho roubou a nossa máscara e ele tá... Oh, louco. Que isso? Laser shogun. Caralho! Matei. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Acabou? Já morreu tudo. Eu tenho que decorar as finalizações dos inimigos. Esse aqui, esse laser shogun, a gente arranca o núcleo dele e vira uma granada. Eu tenho que decorar. Vambora. O que é que tem ali em cima? Não tem nada ali em cima. Não, não tem nada ali não. E se fosse ter alguma coisa útil ali. E aí, dê-me me back my mask, you little shit. E aí, dê-me me back my mask. E aí, dê-me me back my mask. E aí, dê-me me back my mask. E aí, dê-me me back my mask is the only thing that can stave off our inevitable doom and it was in the hands of a third-rate bargain basement nature with a smart mouth and the emotional maturity of a big brother. Olha aqui. Olha aqui. Meu Deus do céu, mano. Dá a mask, cara. Me dá a mask. Meu Deus do céu. E aí, de novo. É hora e eu amo jogar por que ele. Caralho. Isso foi louco. Caramba, mano. Não lança a granada. Vambora. e aí e aí e aí ele com a minha máscara e aí e aí e aí e aí meu Deus do céu mano e transformar num Pantoche transformar no fantoche e enfiar minha mão no seu rabo ah 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 e aí e aí o que é o que é o que é. Que merda, cara. Caramba! Cadê o laser Shogun? Vou congelar. Mortar, demônios! Motoko não cair as prisões. Fiquei a dor minha! Puxando o planeta de Yôkai. Caramba! Cadê, mano? Ah, lá do outro lado. Eu vou me dar a cabeça. Caramba. Você ainda tem a minha cabeça, e eu ainda quero isso. A gente de inimigo é muito fácil, tem horas que a gente de inimigo fica caótico pra caralho. Vambora. Ok. Peraí, tem como dar upgrade? Hum... Eu não sei o que é essa onda de defesa, mano. Arsenal... Mandar upgrade na espada. Ataque forte. Seguinte... Salp upgrade em barril, não sei se é bom, cara. Causado... Inimigo atingido por barril também explodem quando morrem, isso é interessante. Mas é nível 2. Eu vou guardar. Beleza, vambora. Caralho, inimigo novo. Talve... Não, não... Olha. Ih, mano Arranca a loucura aqui Arranca a loucura aqui Toma I've never met a bigger bunch of bullet makers Arranca a loucura aqui 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 Mano Ah, que pariu Vambora Arranca a loucura aqui 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 Arranca a loucura aí Arranco a loucura aqui Lobo aqui Arranco a loucura aqui Robo aqui Caralho, fermerda! Caralho, deu um soco no velho! Caralho, mano! É, tá dando uma travada nessa Cinematic! Long story short, the world's about to be obliterated by a world dragon friend. And they thought you could stop it. Meu Deus do céu, mano! I don't think that damn is gonna survive much more of that beast! Yeah, we better bail! That thing looks like a G-string trying to hold back last night's curry! Inimigo novo! Que porra é essa, mano? Que porra é essa? 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 Caralho, mano! Vamos lá. Toma! Caramba! Wang, come back here, please. Let's talk about this. I won't let you kill Hoji. You already lied to me once. Why should it be any different this time? Cut him off! Cut him off! There. Finding that off button took way too long. That's what the fuck is, man. I wanted to play the second game to know why the character... ...scorred with a mask of his friend. ...dele. ...não dá pra acertar não? assassino de coelho, mano não posso ver coelho que eu atiro não posso ver não posso ver como eu atiro no primeiro lugar acho que eu cresci consciência como você é humano não tem nada que eu atiro não tem nada que eu atiro massa, mano o olho segue a gente o olho segue a gente e dá dano nos inimigos não tem nada que eu atiro 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 mas acho que eu tenho um plano que poderia salvar a gente e a terra não tem nada que eu atiro 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 e que mano ai da porra o 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 todo lugar que o cara vai ele destrói tudo mano o 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 nossa eu vou morrer quase quase morri o o o o o o o o o nada aqui mano acho que a gente tá full munição não tá tem que catar mais nada tem nada aqui pra catar vambora uai humm é pra cá uai pra onde é que vai mano ah é pra cá deixa eu me ligado hum meu Deus do céu o o o o o o o o o e mano eu triguei o chefão do coelho ali embaixo tem o ficou roxo vai ter um chefão de coelho nessa nessa parte aqui o 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 munição com a granada munição metralhadora cara tem uns upgrades da arma que são interessantes que eu vou pegar depois opa era pra cá eu não tinha visto o 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 warrior com algumas cinemáticas travando e é isso aí galera beleza então mesmo horário amanhã nós volta aí fica ligado aí para as 10 da noite que eu vou estar postando expeditions Rome ou eu talvez eu mude o horário deixa eu mudar o horário galera você não está assistindo porra nenhuma falou tchau